Exclusiva. Amigão. Ô. Amigão. Ô, amigão. Ô. Ô, irmão. Ei. Acorda, irmão. Cuidado pro senhor não ser assaltado aí, o carro tá ligado. Cuidado pro senhor não ser assaltado aí, que o carro tá ligado aí. Tá bem, senhor? O senhor tá bem? O senhor tá sentindo bem? Tá sentindo bem? Oi? Cuidado pro senhor, cuidado pro senhor com a risca de ser assaltado aqui. Oi? Tomou umas duas aí, não foi? Tomou umas duas aí também, né? Beleza. Vai. Vai. Vai embora, rapaz. Aqui só corre risco de ser assaltado. Aqui é perigoso. Aqui é perigoso. Ó, eu chico que é pra trás. Certo, mas aqui é barra pesada. Valeu. Puxa o carro que aqui é barra pesada. A negu não roubar o senhor aqui. Tranquilo. Vai lá, meu irmão. Boa viagem. Há, meu irmão. Obrigado. 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 Pô, rapaz, você não vai pra casa não, velho? Oi? Você não vai pra casa não? Oi, rapaz. O senhor tá dormindo aí, rapaz. O senhor tá dormindo na rua. A escada aconteceu um acidente. Bora, rapaz. Já do seu lado. Não, o senhor tá arriscado aconteceu um acidente aí. Agora eu não pergunto. Não, o senhor tá fazendo isso aí? Não, é né? Hoje tá tendência inteira, eu não pergunto a faixão do outro Equipe, levantou a mirada e as assadências das Obrigado. 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 Que situação desse rapaz hein, Calil. Aí ó, a polícia vai revisando completamente no estado... Aí agora, é agora. Vamos ouvir. Aí. O câmera já chegou perto dele aí. É um elemento desse que causa a vida alheia. E que destrói vidas. Olha ele aí, olha aí. Aliás, o microfone tá aberto pra ele vir aqui pedir desculpas publicamente e perdão, né, velho? É o mínimo que ele pode fazer é pedir perdão. Coisa terrível, hein, velho? Pior que eu acho que eu conheço ele de algum lugar. Ele não é estranho realmente, não. Parece que é uma pessoa conhecida. Aí a polícia. Agora sim, aí. Pior que ele não consegue nem se equilibrar, né? Você tava dormindo lá embaixo? Documento do veículo. Foi. Documento do veículo. Isso aqui é CNH, documento do veículo. O senhor não teve medo de ser assaltado não dormindo ali na via pública. Fica ali com o carro aberto, funcionando? Hein? O senhor tá passando mal ou o senhor tava bebendo? Não, não. O senhor tava bebendo? Tranquilo. Hein? O senhor tava bebendo? Tem documento do veículo, não? Peraí, calma. Não, tô perguntando ao senhor. O senhor tem documento do veículo. Se não tem... Teu, teu. Tem, então me mostra. Peraí, que eu vou te dar. Não, procure, então. De aqui. O quê? Não, esse documento aqui é possível. Documento do senhor. Esse copo aí tava dentro do carro. Copo de uísque que foi encontrado dentro do carro do motorista aí. Não, entendeu? Amigo. Amigo. Deixa eu me atrasar. O senhor não entendia. Oi. O senhor não entendia. A gente vai ter que traduzir o veículo do senhor. O senhor não tá em condições de dirigir. Deu? Deixa eu me atrasar. Deixa eu me atrasar. Tá aqui. Deixa eu me atrasar. O senhor embarca na viatura aqui, que eu não tenho condição de dirigir, né? O senhor vai procurando documento do veículo dentro da viatura. Infelizmente, a gente vai ter que conduzir o veículo do senhor. O senhor mora onde? Não, no Pituba. Infelizmente, a gente vai... Peraí, que eu vou... Não, o senhor vai assim... Olha, se eu quiser entrar em contato com alguém, o senhor entra, mas... O senhor embarca logo na viatura. O senhor não tem condição de dirigir, não, né? O senhor vai procurando documento ali, a gente aguarda dentro da viatura. Tá ok? Vamos lá, menino? O senhor não vai ter condições de conduzir o veículo. O senhor vai ter condições de dirigir, não tem condições de dirigir. O senhor também vai ter condições de dirigir. A polícia vai ajudar o senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.